Sem moto rapaziada, vamo na moto do gordão rapaziada Moto tá sem freio nenhum mano, tá perigoso Foda que ficar no final de semana sem treinar é foda Sim senhor A moto é forte mano, só pra andar ela não presta, mas pra dar grau ela desenrola Que o pessoal tá aprendendo a andar de moto aqui, a andar de carro Moto do Zou tem a maior responsa rapaziada, é foda mano Tem um bagulho ruim em moto do Zou Tchau 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 Tem um grau aqui rapaziada, mas não tava gravando Joguei segundo de marcha Ela vem de segunda mano Essa moto vem de segunda mano, a minha não vem Se ela der é ruim pivete Da rua de verdade Da rua de verdade Da rua de verdade Ah entendeu E essa ai Do parceira, to sem moto Falei pra você, não falei? O que eu sinto mano, falar a verdade pra você tá ligado, esperando o cavalo passar Só falta a confiança em mim mesmo rapaziada Tá ligado? Eu sei que eu tenho freio, eu sei que eu sei puxar a moto mano Só que falta a confiança em mim mesmo de pendurar o bagulho, tá ligado? De ficar só assim no freio, tipo Pendurar que eu digo não é sacaneoso, isso ai eu não sei fazer mano Mas pendurar no próprio freio, tá ligado? Tipo fazer bum bum e deixar na celegação mano Não é moto que é errado, não é moleque mano É eu mesmo, tá ligado? Que to falhando rapaziada Isso que eu sinto mano Quase, tá quase COUF ano Engzą Coat Tchau, tchau. 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 A moto está cansando, rapaziada. Nossa, a moto é bem mais leve que a minha. Caralho. Você quer me matar? Seu louco. Quase matei o velho. Seu louco. 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 Seu louco.